Agora você participa conosco aqui no programa Fisioforma, pergunta de e-mail, será que é a sua? Vamos ver, é do Diogo, olha um homem, Diogo de Ribeirão Preto, olha só o que ele diz. Olá, gostaria de saber se vocês fazem depilação masculina e se vocês trabalham com a remoção de manchas que aparecem por causa do sol, aquelas marrons bem pequenas. Também gostaria de saber como são feitos esses procedimentos. E aí, doutora Luciana? Olá, Diogo, você tem sim aqui na Fisioforma o tratamento da depilação progressiva definitiva feita com o método da luz intensa pulsada. Esta é uma tecnologia pós-laser, bem moderna, que pode ser feita inclusive agora no verão, sem problema nenhum. E para a questão das manchas, você tem também um tratamento específico, que tanto pode ser realizado com laser ou com a luz intensa pulsada. Este método é bem eficaz e você consegue se livrar delas. Agora, se for pintas, este problema é um problema dermatológico. Você deve consultar o seu dermatologista. Então, eu sou advogado e necessito, por questões de trabalho, de apresentação, fazer a barba todo dia. E eu tinha barba muito na região do pescoço. E esse calor de ribeirão, somado ao fato de usar gravata todo dia, começou a irritar demais essa região do pescoço. E por indicação da minha dermatologista, eu vi a Fisioforma fazer a depilação progressiva definitiva através da luz intensa pulsada.